Olá, gente! Hoje eu estou aqui no condomínio residencial Jardim das Flores. Não sei se vocês conhecem esse condomínio, mas é um condomínio muito, muito legal, muito bonito. É um condomínio seguro. Aqui dentro tem escola para crianças, tem mercado, tem padaria, tem pracinha, tem quadra, tem várias coisas aqui dentro desse condomínio residencial. O valor do condomínio é aproximadamente R$ 150,00. E eu vou mostrar para vocês essa casa aqui, essa casa com portão marrom, que está disponível para venda aqui na Imobiliária Impera Imóveis, com o Tiago Maciel. Então eu vou entrar aqui para apresentar para vocês essa casa. Aqui, pessoal, vocês já podem ver que é uma ampla garagem. Essa garagem, ela cabe três carros, se não para mais, se deixar um pouco apertadinho, acho que cabe mais. É um portão de fora a fora. Vocês podem ver o portão automático. Mas ele é um automático, gente, que não levanta, ele abre automático assim na horizontal. Aí, logo aqui na entrada, temos essa linda porta-balcão em madeira, essa janela e a janela da sala. Aqui, entrando essa porta, tem esse pequeno ral, o piso em cerâmica. E aqui, a entrada é o primeiro cômodo dessa casa. É uma ampla sala, o piso muito brilhoso. Agora, eu vou confirmar, pessoal, se isso aqui é porcelanato ou cerâmica, porque ele está bem brilhoso mesmo. Como está bem brilhoso assim, eu vou verificar se é cerâmica mesmo. Vou colocar aqui na descrição para vocês. Pessoal, leia a nossa descrição. Todas as informações que vocês precisam, tem na descrição. O que não tiver, é só deixar seu comentário, que nós respondemos vocês. Então, aqui, ó, essa janela grande em madeira. Aqui é um teto em gesso, com esse detalhe. Logo aqui do lado esquerdo, tem um escritório. O teto dele está em madeira. Aqui, aquela janela que nós vimos lá da garagem. Aqui, um pequeno escritório. Ou pode fazer uma sala de TV também. E aqui, uma sala dos ambientes, de jantar e estar. Aí, aqui... Aqui são 80 metros quadrados de área de construção, viu, gente? Aqui temos o primeiro dormitório. Esse dormitório, ele está em taco. Esse taquinho, né? É taco mesmo. Tem esse armário já planejado em madeira. Madeira, isso aqui dura uma vida inteira. A janela também em madeira, com grade e vidro. Aí, aqui, nós vamos para o segundo dormitório. Essa é uma casa com dois dormitórios. Tem mais um dormitório lá no fundo, o terceiro. Só que fica fora da residência. Aqui, o segundo dormitório é um pouco menor. Também o chão está em taquinho. Aqui. Taquinho é taco, né, gente? Falta taquinho porque ele é quadradinho. É o chão em taco. A mesma janela. E aqui, no final desse corredor, temos o banheiro social. O banheiro social, ele está com um box fumê de vidro. Eu acho muito legal esses boxes que são assim, enquadrado. Muito legal. Armário também planejado. E aí, saindo aqui desse banheiro, tem a cozinha. É uma cozinha com armário planejado. Uma cozinha não muito grande. Está com azulejo. É um acabamento antigo. Então, vocês podem ver as janelas em madeira. Esse tipo de azulejo. A porta da cozinha. É um acabamento antigo. Porém, é uma casa muito boa. A estrutura dela é muito boa. Aqui. É o quintal, gente. Olha o tamanho desse quintal. Aqui tem área de serviço coberta. Está coberta. Esse armário aqui. Esse armarinho. Em box acrílico. Aqui embaixo. Ali, aquela janela do segundo dormitório. Que eu mostrei para vocês. E aqui. É o terceiro dormitório. Fica do lado externo. Por isso que eu contei só como dois dormitórios. Porque esse aqui, ele fica do lado externo da casa. É como se fosse uma edícula, mas é um dormitório só. Aqui. Tem outro tanque. Um tanque aqui. Aqui tem uma torneira. Provavelmente tinha uma pia aqui. Porque logo ali fica o churrasqueiro. Gente, olha que belezinha essa churrasqueira. Aquelas churrasqueiras bem reforçadas. Feita tijolinho por tijolinho. Aqui. Nessa parte de fora tem também mais um banheiro. Esse banheiro. Ele está também com box. Esse banheiro, gente, ele tem aquele tipo um aquário aqui em cima. Aqui é vidro. Está fechado. Deixa eu ver ali. Provavelmente. Porque ele é muito alto. Para não entrar frio. Eles fecharam. Ele todinho em vidro. Aqui também tem já o armarinho. O vaso. E esse espelho. E aí, saindo aqui. Opa, quase caí, pessoal. Vi de cacetadas. Aqui tem o corredor da garagem para dentro. Tem entrada pelo corredor. Vamos dar uma olhadinha naquela porta. Que eu não vi ela ainda. Estou deixando para ver aqui com vocês. Ah, tá. Tem uma porta aqui. Não, ela não é madeira. Ela é ferro. Está com o vidro quebrado. Tem que trocar esse vidro. O lado de fora está todo pintadinho. É um corredor amplo. Geralmente, nas casas, nós vemos um corredorzinho tão apertadinho que é um corredor amplo. Aqui a visão que nós temos desse fundo. E aqui tem uma escada, pessoal. Uma escada que nos leva para essa parte superior. Aqui. Tinha um varal. Olha que delícia. Aqui. É a parte de cima. É a visão de cima dessa casa. Todo o telhado dela. A frente. E a parte de baixo. Aqui está a parte da churrasqueira. Então, é isso, pessoal. Essa casa aqui no Jardim das Flores. Ela está disponível para compra na Imobiliária Impera. Qualquer informação, só deixar seu comentário. Pessoal, compartilha esse vídeo. É muito importante para a gente, tá bom? Por hoje é isso. Tchau, tchau.